E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um filme bem triste, que é O Mínimo Para Se Viver, que ele é protagonizado pela Lily Collins e eu resolvi olhar porque como eu li o livro de anorexia e bulimia, eu achei que ele era um complemento para realmente eu, assim, pôr em prática o que eu li, né? E eu achei super interessante porque o filme traz a Lily Collins, né? A Ellen, como uma jovem anorexica, que é extremamente, assim, criativa, ela estava na faculdade, fazia desenhos lindos e ela começa a decair, tem várias internações por causa da doença e ela tem um problema com a mãe, que eu achei bem, e com o pai, e eu achei isso muito interessante porque no livro, para quem vê o meu vídeo aí, vai ver, né? Que eu falei isso no anorexia parte 2, no vídeo 2, que normalmente esses transtornos alimentares vêm de alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa e quase sempre tem a ver com a família. Então, assim, eu achei de suma importância eles botarem aquilo ali, assim, no filme, né? E mostrarem, porque tá, muitas pessoas não leram o livro, mas podem ter uma ideia, né? E também depois tem várias cenas, assim, que ela vai no médico e o médico mostra o sintoma de anorexia que começa a crescer pelos, e no livro tava escrito, eu fiquei assim, bah, que coisa legal, esse filme realmente tá sendo bem verídico, né? E começa a crescer pelos pra pessoa, é uma autodefesa do corpo, porque como tá perdendo muitas calorias, ele precisa se esquentar, então ele começa a crescer pelos, começa a ter umas manchas, assim, tem vários sintomas bem ruins, e aparece, assim, ela se pesando, né? Dá pra ver a insatisfação com a comida, o nojo que a pessoa sente da comida, uma repulsa. Então, até essa parte, assim, é um filme que mostra bem o sofrimento mesmo de uma anorexia. A questão, que eu achei meio viagem, assim, que ela faz um monte de exercício pra tentar emagrecer mais, ela caminha, ela corre, e normalmente anorexias não têm uma vitalidade, elas simplesmente vão decaindo e cada vez com menos força, e ela não. Ela tava ali quase morrendo e corria, sabe, pra gastar mais e mais. Então, eu acho que isso aí foi um furo até, que foi bem polêmico na época que saiu o filme, que isso aí não casava, né, com anorexia. Mas eles só quiseram, eu acho que, pôr alguma coisa, assim, pra mostrar que a pessoa tá disposta, mesmo sem vitalidade, a perder mais e mais peso. No caso dela, ela caminhava longas distâncias, subia e descia a escada e fazia abdominal que nem louca. Ela tinha até machucados nas costas ali, por causa de tanto abdominal que ela fazia. Então, é um filme, assim, que mostra o outro lado, eu acho, da anorexia, porque no final ela vai pra uma terapia diferente, assim, que o médico dela é o Kenny Reeves, e ela acaba conhecendo o amor, porque daí ela se... Ela conhece um rapaz, assim, e ela é muito fria, é muito, tipo, sabe, egoísta também, e ela começa a se relacionar melhor com todo mundo. Então, é um filme bom, que mostra um lado da anorexia e, realmente, assim, tem a ver com o livro que eu li, que é um livro bem completo, assim, que são de casos clínicos, né, um livro mais pra um profissional da saúde. E eu indico bastante, o mínimo para se viver no Netflix.